Eu quero testemunhar a importância da catequese no caminho vocacional da gente. E também dizer que a minha catequista Valéria, que foi minha catequista lá para a primeira comunhão, um pouquinho antes da primeira comunhão, e certamente depois, e muito me influenciou na sua caminhada, me chamava a atenção exatamente o carinho com que ela preparava a casa dela para poder dar catequese para a gente. E a sua vida, o modo como ela tratava a sua família, e também o carinho que ela tinha com a igreja, me fez até ter a coragem de um dia desses na catequese, ao ser questionado por ela, o que a gente queria ser no futuro, quando crescesse, foi lá que eu disse que eu queria ser padre. E também, o modo como ela aceitou essa sugestão, o modo como ela aceitou essa certa confissão, até hoje me admira a serenidade, a seriedade e, ao mesmo tempo, o empenho, para que todos ali daquela classe, daquele grupo de meninos e meninas, me dessem apoio para eu ser padre. Isso eu guardo até hoje da minha catequista. Por isso, a importância de a gente rezar pelas vocações e falar sobre a vocação sacerdotal, a vocação matrimonial com os jovens. Para essa campanha tão linda, uma nova vocação por comunidade.